É a quinta vez que o processo do massacre de 2002 no Compage volta ao Tribunal do Júri em Manaus. A ausência de Gelson Lima Carnaúba, preso em Unidade Federal de Segurança Máxima desde 2015, que participa por videoconferência, fez a defesa pedir mais um adiamento que não é acatado pela Justiça. Com Carnaúba Online, Marcos Paulo da Cruz e Francisco Álvaro Pereira presentes no tribunal, a sessão inicia quase uma hora e meia depois do previsto, com a convocação de dez testemunhas de defesa e acusação. Carnaúba e outros dois réus já tinham sido condenados em 2013 aqui pelo Tribunal do Júri pelo massacre. Na época, cada um recebeu sentença alta de mais de 100 anos de prisão. Mas o julgamento acaba anulado depois da defesa recorrer por quebra de comunicação entre os jurados, que não podem expressar opinião entre si ou para terceiros. O advogado de Carnaúba, Hércio Quaresma Firpe, que já defendeu outros réus de assassinatos conhecidos, como o goleiro Bruno, diz ter elementos para provar que o acusado não teve envolvimento direto nas mortes. Os agentes, hoje, policiais penais, que relataram os fatos, todos reportam que as pessoas que fizeram a empreitada estavam de capuz. Como num passo de mágica, esses capuzes aparecem e alguém é reconhecido. A narrativa, ela é em confronto com aquilo que foi relatado pelos agentes penitenciários. Então, no quesito autoria, é o que nós, é o cerne dessa questão, nós temos muitos elementos a serem apreciados pelo conselho de julgador. 20 anos depois do massacre, o Ministério Público quer um desfecho. Já que para a promotoria, não restam dúvidas do show de violência orquestrado pelos réus no dia da rebelião, que termina com 11 presos e um agente penitenciário mortos. Quatro anos depois, eles fundaram uma das maiores organizações criminosas da região norte e a terceira do país. A nossa tese está muito clara, de que houve participação dos réus que estão aqui. Se não fosse assim, o Ministério Público não estaria fazendo a sustentação. Então, esses detalhes aí vão ser melhor explorados durante a instituição.